Ladrãozinho safado! Tá roubando a academia direto, cara! É o fim da picada! Pô, ainda bem que esse cara das futes é um cara honesto, legal, sincero, que não topou o lance com ele. Mas ele me disse, cara! Todo mundo que tá vendendo pra malhação tá superfaturando as notas fiscais! É o fim do mundo! Isso é muito sério! Pô, absurdo, cara! Pô, eu não posso compactuar com isso, não! Que isso? Vou pedir demissão agora! Peraí, o que que é isso? Calma, cara! Você acabou de dar um contrato de um aluguel caro! Você tem compromisso! Você não pode... Você não pode... Tudo bem! Espera aí! Tudo bem! Mas também não posso ser cúmplice! Eu não posso roubar junto com esse Raul, cara! Desculpa minha mãe, desculpa minha irmã, mas vou ficar fora dessa sim! Pô, quem tinha razão era a Joana, bicho! Olha que metida, que roubada que eu fui me meter! Pô, você acha melhor conversar com a Joana, cara, sobre isso? E vai adiantar o quê? Tem que provar pra tia dele quem é esse canalha! E não pode ficar num disse e me disse não na fofoca! Tem que provar! Tem que ter provas! Isso vai ser muito difícil! Porque todos os fornecedores fazem o jogo dele! É isso aí, cara! Como é que eu não pensei nisso antes? Espera aí... É... É isso aí o quê, cara? Você tem provas? Não! Mas se eu fizer o jogo dele... É... Senta aí, cara! Pensa comigo! Se eu me aproximar do Raul e fizer o jogo dele, não vai ficar difícil arrumar uma prova contra ele? Porque ele mesmo vai abaixar a guarda e vai acabar dando uma, sacou? Cara... Isso é uma ótima ideia, Hugo! É... Senta aí! Senta aí! Não! É verdade, cara! Porque todo bandido depois de um tempo relaxa! E o quê que ele faz? Entrega ouro pra quem? Pro mocinho! É isso aí, cara! É isso aí, cara! Senta aí! Olha! Vamos... Raciocina comigo! Eu vou me aproximar desse safado! Vou conquistar a confiança dele! Ele vai me dar uma prova e aí eu mostro quem ele é! E vou meter esse cara na cadeia! O quê que foi agora, Héritas? Pelo amor de Deus, cara! Que cara é essa? O quê que foi? Senta aí, bicho! Por favor, vai! Você vai contar sobre esse teu plano pra Joana, não vai? Mas é claro que eu vou, cara! Agora mesmo! É! Não! Vem cá, Alô! Vamos terminar de conversar com a gente! Tem que falar! Senta aí! Não! Vai lá falar com ela! Olha! Vai lá! Deixa comigo eu falar com ela agora! Ah! Vai! Tenta! Vai! Tenta! Joana! Eu quero falar com você! Olha! Eu não tenho nada pra falar com você! Mas eu tenho! É importante pra mim e pra você também! Eu não sei se dá pra perceber, mas eu tô trabalhando! Eu tô ajudando o Akira aqui! Ajudando? Joana, eu acho melhor você ir lá conversar com o Hugo! Né? Ao invés de ficar aqui atrapalhando o meu serviço! Você não acha? Manda, Joana! Vocês já estão atrasando o meu trabalho! Fala logo! Fala logo! É legal, Joana! Eu descobri que... Bem, você tem razão! Eu andei descobrindo umas coisas aí do Raon! Ah, meu Deus! Como você é esperto! Descobriu que o Raon não presta! Aposta! Não! Não é só isso, não! Ah, não! Não é isso! Pera aí! Então deixa eu pensar! Acho que você descobriu que ele é um anjo que caiu do céu pra nos ajudar! Dá pra você me escutar um minutinho, não? Olha, Hugo! O seu tempo tá esgotando! Você ainda não falou nada! Mas é clássico! Me deixa eu falar! Pô! Fica com esse papo aí! Eu tô querendo falar uma coisa séria, importante! Pra você me... Olha aqui, Joana! Pelo amor de Deus, cara! Deixa eu te falar uma boa, tá? Eu descobri que o Raul tá roubando a academia! Eu não tenho como provar ainda! Mas eu sei que ele tá alterando o valor das notas fiscais! Joana, ele tá fazendo caixa dois com as compras da academia! A única maneira de eu provar é me aproximar dele! Sendo o braço direito dele, você entende, não? Hugo, vai vir com esse caosinho pra cima de mim! Hugo, você tá querendo livrar sua cara! Acho que livrar minha cara! Vicar em cima do muro pra depois fazer... Comemorar com quem ganhar essa parada! Sabe, eu acho que você devia entrar pra política, sabia? A mim você não engana não, cara! Eu sou gata escaldada, tá? Você pirou, é, Joana? Pô, você tá... Você tá enlouquecida, é? Pô, tá ficando difícil conversar com você, Joana? Eu tô tendo... Eu tô procurando ser sincero, cara! Tô dando uma informação... Olha aqui, Hugo... Se você tivesse mesmo descoberto algum podre do Raul... E tivesse um mínimo de dignidade... Você já teria pedido demissão! Enquanto você estiver trabalhando com esse cara... Pra mim você não passa de um tremendo aplicador... Querendo sempre descolar o seu... Não importa onde, como ou com quem! Você tá errada, meu respeito! Olha, Hugo... Quem é honesto? Toma logo uma atitude! Não fica fazendo novelinha em cima da situação, não! Que novelinha o que é, menina? Olha aqui!